Estou aqui na companhia da Querida e grande atriz mensuales que eu tenho, mensuales do Galo, com a tua presença no Divã. Como é que foi o impacto dessa apresentação tão maravilhosa e como suscita a lembrança do filme do Spielberg e tudo isso? Olha, eu acho que eu vou te dizer uma coisa talvez perigosa. Não me lembrei de coisa alguma. E aí se trabalha de uma importância, de uma riqueza ali. E também a direção, o elenco, a música, a coreografia. É uma equipe que raramente a gente talvez veja junto. E eu diria mais. Não sei quando a gente pode ver um espetáculo desse tamanho nos dias de hoje. Agora, é de uma emoção, é de uma beleza. As letras, o trabalho do gestão, o texto, a direção, a opção, etc. Tudo é... Porque eu posso te dizer assim, você mulher não pode perder esse espetáculo. O seu homem não pode perder esse contato. E ser, ser um humano pode perder esse contato. O seu homem sempre vê o corpo, porque vai ser essência do ser humano. E é absolutamente bonito. A hora é essa de fazer esses contato. A hora é que você está ficando o pensamento, a pensar, explicar, o que você está ficando. Tem medo? Tem medo de novo. Muito obrigado, pessoal. Obrigado.